Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E você, quem é? Deixa no comentário qual é o seu nome, quem é você. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, tá bom? Gratidão total a todos vocês. O nosso tema de hoje é quais as novidades estão vindo pra você. Vamos descobrir quais são as novidades que estão vindo pra você? Mentaliza a sua vida, vamos descobrir quais são as novidades que vêm no seu caminho, tá bom gente? Quero agradecer a todo mundo, tá pessoal? Que estão compartilhando os vídeos, todo mundo que tem deixado o like, porque muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo se inscreve, né? Infelizmente, 40% das pessoas que assistem o vídeo não estão inscritas no canal. Mas, tudo bem, eu agradeço mesmo assim, tá? Tenha consciência, ajude o canal, você que gosta. E se inscreva, tá bom? De verdade, você vai estar ajudando o canal. Com isso, eu venho aqui mais vezes, faço mais vídeos, com mais temas, tá bom? Quem gosta do canal, deixe o seu coraçãozinho, deixe a sua mensagem. Quais as novidades estão vindo no caminho, pessoal? Vamos descobrir o que está vindo pra você? Aqui eu falo tudo, tá? Opção 1, Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Opção 2, Inhansã, poderosa Inhansã. Inhansã, gente, é o orixá do vento, do trovão. É o orixá que tudo muda de uma hora pra outra. Epa, rei Inhansã. Opção 3, Obalu Aê. E opção 4, Pai Oxóssi, tá bom? Pai Oxóssi é o orixá da prosperidade. Obalu Aê é o orixá da saúde, tá bom? 1, 2, 3 ou 4. Faça a sua escolha, mentaliza o orixá que você mais sentia, assim, uma afinidade, tá? E vamos descobrir o que vem nos seus caminhos, o que vem no caminho, gente, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, tá? Vai falar de amor profissional, do que vier eu vou falar, tá bom? Mentalizaram? Eu vou dar início pro vídeo não ficar tão extenso. Pra quem escolheu a opção 1, da querida Santa Sara, a rainha do povo cigano, op-te-a-uri-ô, Santa Sara, salve a sua força, salve a sua luz. Vamos ver o que, qual o recado da Santa Sara pros seus caminhos, o que ela vai dizer que vem nos seus caminhos aí, quais são as novidades, o que vem. Vamos ver, salve Santa Sara, salve o meu povo cigano, que o povo cigano, que o povo cigano traga prosperidade do povo cigano na sua vida, traga o amor, traga realizações. Ob-te-a-uri-ô, mentaliza aí. Vamos ver, pessoal, salve a Santa Sara Kali, quais as novidades vêm nos seus caminhos. Mentaliza, pessoal, mentaliza, coloque fé, tenha fé, acredite. Quais são as novidades? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Pra você que escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Santa Sara, quais são as novidades que vêm nos seus caminhos nos próximos dias, tá, pessoal? Mentaliza, por favor, a sua vida. Coloca a sua energia aí. Bom, vamos lá. Pra você que fez a sua escolha, tá, escolheu a opção número 1 da nossa querida Santa Sara, o que vem nos seus caminhos nos próximos dias? Eu vejo aqui um momento de uma segurança, de uma estabilidade na vida afetiva, tá? A Santa Sara fala que na sua vida efetiva você vai ter uma estabilidade, tá vindo uma estabilidade muito forte pra você. Se você está sozinha, tá vindo alguém. Se você está com alguém, tá tudo meio bagunçado, vai melhorar, tá? Aqui a Santa Sara fala de uma relação sólida pra você nos próximos dias aí, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar também. Vejo aqui que na sua vida vai vir uma nova etapa, tá? Vai vir uma pessoa com sentimento verdadeiro. Uma pessoa com sentimento verdadeiro nos seus caminhos. Pra você que está só, tem a ver com uma pessoa que você vai conhecer, tá? Ou uma pessoa do seu passado, que vai trazer uma estabilidade, só que essa pessoa vem com sentimentos reais em relação a você. Ah, igual tem alguém. Não importa, a pessoa vai ter sentimento real por você agora. Eu vejo as coisas melhorando de uma maneira muito forte, entendeu? Vejo que realmente você vai superar qualquer tipo de obstáculo, tá? Nos próximos dias. E essa pessoa tem muito desejo sexual por você. Posso falar também que nos seus dias, entenda bem, a carta está dizendo que vale a pena você lutar pela pessoa que você ama, tá? Houve conflito? Perfeito. Houve briga? Houve briga. Mas vale a pena você lutar por ela, tá? Eu vejo que a pessoa vai ser verdadeira com você. Aqui, pra muitas pessoas, estão falando realmente de amor, tá? E vejo aqui que essa pessoa tem desejo de renovar as coisas com você. Pra muitos aqui, é uma pessoa do passado que vem pra sua vida, vem tentando voltar pros seus caminhos, tá? A pessoa está pensando muito em você. E nos próximos dias aí, você vai ter um sinal dessa pessoa, tá? A pessoa entende que é hora de sentar e conversar com você pra poder acertar as coisas. Quem escolheu esse montinho aqui, gente, eu vejo a oportunidade de uma reconciliação, tá? E uma oportunidade de crescimento com essa pessoa ainda. Essa pessoa já está planejando agir. Está planejando vir atrás de você. Gente, só saiu carta de copas aqui, carta de pausas, entendeu? A pessoa está te desejando muito. A pessoa está querendo vir até você, tá? E essa pessoa hoje está tomando coragem pra poder tomar uma decisão em relação a você. Entendeu? Essa pessoa aqui volta pros teus caminhos, alguém do passado. Igor, mas eu não pensei em ninguém do passado. Então, é uma pessoa nova que você vai conhecer, você vai se envolver, você vai se envolver com muito desejo. e a pessoa querendo esquecer o passado dela de vez, tá? Falo pra você, é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? A pessoa vai te mandar mensagem. Pra maioria das energias aqui, gente, é a pessoa que já passou na sua vida, tá? Porque essa pessoa está com muito desejo, vai se movimentar, vai mandar uma notícia inesperada pra você, tá? É uma pessoa orgulhosa que estava afastada de você e agora quer voltar pros teus caminhos. Isso está no teu caminho. Em vez que essa pessoa vai te fazer um convite, vai te fazer um convite que você vai ficar muito feliz. É uma pessoa que ela volta pra tentar trazer uma estrutura, uma estabilidade pra você. É a pessoa que volta querendo uma reconciliação. Então, agora confirmou tudo que eu falei. É uma pessoa realmente do seu passado, tá? Uma pessoa do seu passado que volta pra sua vida. Entenda bem, ela volta. Tá? Você vai aceitar se você quiser. A pessoa tem amor por você. É uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa aí que achava que era dona ou dono de você, tá? E só que agora essa pessoa volta com mais... com um pouco de humildade, volta mudada, demonstrando mais amor, mais sentimentos. Por quê? Houve uma finalização entre vocês e agora ela quer um renascimento. Agora ela quer uma nova oportunidade com você. Pra você que não tem ninguém do passado, vamos fazer a leitura agora. Uma pessoa nova chegando na sua vida com muita paixão, tá? Querendo realmente ter alegria. Essa pessoa vem de início querendo ter relações sexuais, tá? Só que não vai ficar só nisso. Ela vai se envolver com você. Sem ela querer, ela vai acabar se envolvendo. Ela vem atrás de sexo. Só que aqui vai ter mais coisas que sexo. Quando ela for ver, ela já vai estar totalmente envolvida por você, tá? Por quê? Veja aqui a pessoa realmente querendo algo mais com você depois que vocês tiverem atos sexuais, tá? Com isso, ela oferecendo estabilidade e vocês se apegando. Ela realmente começando a demonstrar sentimentos com você e tendo um novo início com você. De qualquer maneira aqui, a energia é energia na área do amor, tá? Energia para um novo amor, pra quem quer um novo amor e para um amor antigo, muito forte. Essa energia, porque a maioria das pessoas aqui querem realmente uma pessoa do passado. Essa foi a opção da Santa Sara. São muitas energias. Se não combinou com a sua, faça uma consulta particular somente com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, ok? Fazemos e fazemos trabalhos. Experiência comprovada, tá pessoal? Opção 2, da nossa querida Mãe Ansan. O que vem na sua vida nos próximos dias? Mentaliza aí, tá pessoal? Vamos ver o que vem na sua vida nos próximos dias. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. O que vem na sua vida nos próximos dias? Tá gostando? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. O que vem nos seus caminhos nos próximos dias? Mentaliza a sua realidade aí, tá pessoal? O canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção 2, da nossa querida Mãe Ansan. O que vem na sua vida nos próximos dias? Então pessoal, preste atenção aqui. Para você que escolheu a opção 2, o que vem na sua vida nos próximos dias? Bom, nos próximos dias eu posso garantir para você que você vai ter muitas opções amorosas na sua vida, tá? Vem uma pessoa casada, vem uma pessoa solteira e vem uma pessoa do passado nos teus caminhos. Por quê? Veja aqui que a justiça está sendo feita no seu caminho. Vem um momento onde você vai ter o equilíbrio, tá? Para poder escolher o que você quer para a sua vida. É o momento de você ter racionalidade para você saber escolher, tá? Veja que você já sofreu muito e agora vem o momento de você começar a colher as coisas boas na sua vida. Veja aqui que você vai passar por uma grande transformação, aonde você vai ter que fazer escolhas com muito cuidado. Por quê? As escolhas que você vai fazer vai realmente ter um grande... Uma grande... Nossa... A escolha que você vai fazer vai ter uma grande... Vai trazer uma grande resposta na sua vida, tá? Vai trazer uma grande mudança. Então você tem que fazer essa escolha. Por quê? Vai vir movimentações bruscas, uma grande mudança na sua vida, dependendo da escolha que você vai fazer, tá? Eu vejo que você vai cortar de vez uma situação da sua vida, ou você vai realmente permitir uma outra situação entrar na sua vida, tá? E entre essas escolhas tem uma pessoa casada, tem uma pessoa do passado e tem uma nova pessoa. Você vai ter que escolher uma dessas situações para você poder seguir a sua vida. E vai ter um grande significado a escolha que você vai fazer. Então faça essa escolha realmente com muita sabedoria, com muita responsabilidade. Veja aqui que você está entrando num período aonde você vai ter muita convicção de tudo que já aconteceu na sua vida e com isso você vai realmente transformar a sua vida. O momento agora é de você colher tudo que você quer. De novo, o Sarkar está falando de escolha. Você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter momento da sua vida agora onde você vai tomar decisões. E essas decisões vão mudar a sua vida assim, ó. Vem de uma grande evolução, tá? Saiba realmente o que você quer para a sua vida para você não errar na sua escolha. Momento muito favorável para você. Veja aqui um período de movimentação, período de sucesso. Você vai resolver qualquer coisa que você quiser nos próximos dias. Eu vejo uma evolução muito rápida e uma mudança muito positiva para o que você quer acontecer. Essa carta aqui fala o quê? A carta da força. Objetivos serão alcançados. O que você quiser, você vai alcançar. Por quê? Você não estava bem, você estava sofrendo, estava triste. E agora realmente chegou o seu momento, tá? Veja um momento aí onde você vai alcançar o que você tanto queria. Você saindo da sua tristeza e você conseguindo objetivos. Você preste atenção, hein? Você é uma pessoa que está muito apegada a uma situação, tá? O universo fala para você o seguinte. A Inhansã fala. Ventos de mudança. Por isso que está sendo tanta mudança aqui nesse jogo. Porque a Inhansã, a orixá da mudança. Tem uma situação que você está muito apegada. Se você quiser mudar a sua vida, você vai mudar de uma hora para outra. Veja se vale a pena você ficar apegado a essa situação do passado. Tem tanta coisa nova para acontecer. A Inhansã fala. O que você quiser vai acontecer. Está chegando o momento da resolução dos seus problemas. Tá bom? Você teve um tempo para você, para você refletir. Agora é o tempo de decisões. Vai chegar aí o tempo de decisão para você. E está muito próximo. A decisão que você tomar vai poder ter uma evolução total na sua vida. Você vai escolher uma situação. Não é só uma decisão que você vai tomar. São várias decisões aí. Mas é um período muito positivo para a sua vida. A mudança que você tanto queria chegou até você. Hoje você está preparada ou preparado para colher os frutos. Só depende de você, tá bom? Como é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Gente, a opção 2 da Yansan ali, mudança, é trabalho, financeiro, amor. Mudança é em geral, tá? Tudo depende das decisões que você vai tomar. Quero mandar o pessoal de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo ligado no nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos agora para a opção 3 do nosso querido Obalu Aê, tá? Você vai mentalizar a sua situação e vamos descobrir com o Obalu Aê o que vem na sua vida nos próximos dias. Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quem quer mudança para a sua vida, coloque aí no comentário. Eu quero mudança, eu aceito a mudança, eu recebo a mudança. É assim que se conversa com o universo. Eu aceito, eu recebo e eu permito. Canal Enigma do Oriente, opção 3, opção do nosso querido Obalu Aê. O que vai acontecer na sua vida nos próximos dias, tá, gente? Mais tardar uma semana, ok? Somos do canal Enigma do Oriente, opção 3, opção do nosso querido Obalu Aê. Mentaliza aí, pessoal. Bom, pra você que escolheu a opção 3, a opção do nosso querido Obalu Aê. O que vem na sua vida nos próximos dias? Energia de justiça, energia de equilíbrio. Você aqui que escolheu essa opção, você já sofreu muito, você já passou por muito karma, você já passou por muitas decisões, por muitas perdas, tá? E veja aqui o equilíbrio chegando na sua vida. Eu vejo aqui que o momento kármico que você estava pagando está chegando ao final. Eu vejo aqui prosperidade, novos inícios, novas oportunidades. Se você está desempregada ou desempregado, vai vir emprego. Se você está sem amor, vem amor. Vêm novos inícios, não é ilusão. A sua vida agora vai alavancar. Você vai conseguir os seus objetivos. Por quê? Os seus karmas já foram pagos. A partir de agora, você vai ter uma evolução. Eu vejo relacionamento sério na sua vida. Eu vejo manifestações de prosperidade, tá? Eu vejo momentos muito positivos na sua vida. Aqui só pede pra que você pare de falar da sua vida pros outros. Pare de escutar a derrota dos outros também. Pede pra você fazer planejamentos. Por que planejamentos? Está vindo momentos realmente de muita prosperidade. Coisas que você estava na mente, você vai começar a colocar em prática e você vai começar a ter resultado das coisas que você vai colocar em prática. Vejo momentos de prosperidade, de riqueza nos seus caminhos, tá? E vejo em relação ao amor, vocês viverão momentos de muito equilíbrio no amor. Você vai atrair muito equilíbrio. Vejo uma pessoa do seu paxador querendo voltar pro seu caminho. A pessoa te procurando com muita ambição. Vejo pessoas querendo se relacionar sexualmente com você, tá? E vejo uma pessoa pensando demais em você. Demais. Pessoa pensando demais em você, tá? Agora chegou a hora de você dar as cartas. Muitas pessoas vão vir atrás de você. Pessoas que te humilharam vão vir atrás de você. Querendo se reaproximar. Você ficando mais sedutor, mais sedutora. Você chamando mais atenção, tá? Aqui pede pra você realmente planejar tudo o que você vai fazer daqui pra frente. Ter mais compreensão das coisas. Equilibrar essa energia maravilhosa. Porque você realmente vai começar a conseguir tudo o que você quer agora. Eu vejo você mais sedutor, mais próspero. Ou próspera, né pessoal? Eu vejo você realmente num momento novo na sua vida, tá? Saiba trabalhar com essa energia. Não fique contando pros outros as suas coisas. Bom pessoal, aqui essa carta seis de paus. Como eu estou falando no jogo, momento de vitórias na sua vida. Momento de desejo realizado. Momento das coisas dando certo. Você está no caminho certo. Vejo você tendo triunfo e notícia favorável vindo, tá gente? Você sendo reconhecida por coisas que você faz. Reconhecida ou reconhecido, tá gente? Na área profissional, você sendo reconhecido. Na área amorosa, você tendo amor retribuído. É. O momento agora é outro. É isso aí. Você realmente renovando a sua vida, tá bom gente? Preste bem atenção. Você tendo conversa franca com uma pessoa que você gosta. Você conhecendo pessoas. Na verdade, tudo muito positivo pra você aqui, tá gente? Realmente, você chegou numa harmonia com o lado espiritual e com isso você vai colher os benefícios agora. Uma pessoa que estava afastada de você, voltando pra sua vida, querendo compromisso, tá? Essa pessoa vindo atrás de você com muito apego. A pessoa agora vai querer você. Você que vai realmente decidir o que você quer. E agora, com a carta oito de copas, eu falo de novo que uma pessoa voltando pra tua vida. Você que vai decidir se vai deixar o passado pra trás ou se vai seguir adiante. Olha como é gostoso. Olha como o mundo dá voltas, né pessoal? Momento, período muito bom aqui pra você, tá? Aproveita esse período. O Balô aí só pede pra você realmente evitar de contar a sua vida pros outros que você fala muito, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, tá? Se você achou que não é pra você, faça uma consulta somente com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Desde já agradeço a todo mundo que tá compartilhando esse vídeo, que tá participando do canal. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Opção 4 é do poderoso Pai Oxóssi. O orixá da prosperidade, caçador. Você vai mentalizar sua situação. E vamos ver o que vem na sua vida nos próximos dias. Mentaliza aí o que vem no caminho, gente. Lembrando que é uma tiragem pra várias energias. Mas se você olhar nos comentários aí, bate com muita gente. Graças aos guias. O queiro? O que, caboclo? Quem escolheu a opção número 4, Pai Oxóssi, o que vem no caminho nos próximos dias? Mentaliza a sua situação aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos lá, pessoal. O que vem na sua vida nos próximos dias? Aqui, pro pessoal que escolheu o montinho número 4, o montinho do Pai Oxóssi. Eu vejo muitas alegrias chegando nos seus caminhos nos próximos dias, tá? Eu vejo aqui momentos onde você vai ter uma movimentação muito forte na área sexual. Vejo aqui uma pessoa pensando demais em você. Você é uma pessoa que tem muito apego por você. Essa pessoa tá pensando demais. Não te esquece de jeito nenhum. E uma coisa incrível que eu nunca vi aqui na carta, não sei nem de onde saiu essa carta. A carta se repetiu. E olha que eu só tenho um deck desse. E a carta repetiu. Nem sabia que tava repetida a carta. Uma pessoa te desejando muito, com muito apego, tá? Essa pessoa procurando você e não te esquecendo de jeito nenhum. Gente, eu tô assustado. Essa carta não tem duas. Olha que loucura. Agora eu sei que tem, né? Bom, a pessoa vindo até você. O universo quer falar com você mesmo. Se você tá fazendo algum tipo de puxada, alguma coisa, essa pessoa vem até você correndo. Pra quem tá fazendo orações, pra quem tá fazendo alguma coisa, essa pessoa vem, tá? Vem, isso eu garanto. Bom, a pessoa vem querendo saber tudo de você, tá, gente? A pessoa vem querendo saber tudo de você. Um novo ciclo com essa pessoa aqui. Momento de felicidade na sua vida. Você tendo vitórias, tá? Por quê? Uma conexão de vidas passadas com esse ser humano que você está pensando. Aqui quem escolheu esse montinho em quatro tá vibrando muito o amor. E eu vejo aqui, ó, de novo, relacionamento kármico. Essa pessoa vindo pra sua vida. Tomando decisão e ficando com você. Independente de tempo, independente de qualquer coisa. O universo agora entrou na briga. A espiritualidade trazendo essa pessoa pros teus caminhos. Vejo que é uma coisa que você vem planejando, Vem querendo, vem botando força, botando vibração, botando lado espiritual nisso. Por que você vem botando lado espiritual? Porque você estava sofrendo muito com essa situação, tá? E agora você vai colher o benefício. Aqui é uma magia, simpatia, oração, reza. Não sei o que você está fazendo, mas essa pessoa está voltando pra sua vida. Um novo ciclo, duas cartas kármicas dizendo que é um relacionamento kármico, tá, pessoal? Essa pessoa volta pra sua vida. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Um beijo no coração de todo mundo.